Ações de marketing, você tem que fazer ações de marketing offline e online, né? Ou seja, você tem que fazer ação de marketing também nas redes sociais de forma online, mas de forma offline também. Lembra que você é uma loja física e hoje o que é mais incrível é a gente pensar no Omnichannel. O que é o Omnichannel? É você unir tudo, você unir o online, o offline, é você integrar tudo. Você pode começar uma experiência que começa no online e ela termina no offline. Aliás, quando a gente usa a rede social para isso, para a estratégia, você está começando um contato online com esse cliente e você termina ele, digamos assim, né? Se você pensar no fim, talvez, dessa experiência aí, mas a gente espera que não seja o fim, mas sim o começo de uma relação duradoura, mas é uma relação que começa no online e ela vai para o offline, ela vai para o físico. E aí? Você está aproveitando de tudo isso? Ou na rede social você é lá, lindo, maravilhoso, né? Na rede social você é aquela pessoa forte, você é aquela pessoa que come saudável, né? Você é aquela pessoa que está sempre com as melhores roupas, aí chega lá no mundo físico, na vida real, é aquela loucura, né? Muitas vezes você come doce sim, nem faz exercício todo dia, vira e mexe, está desarrumado, né? Só faz stories aí quando está arrumado, ou seja, mostra uma coisa na vida social, na rede social que, na verdade, no mundo físico não é. Cuidado, cuidado, para que você não crie expectativa demais na rede social. Tem tudo isso, tem que estar tudo muito bem alinhado.